O Golti Rotivi mandou, Ninja, hoje tem 6 meses que a minha mãe faleceu por causa de um câncer, meus sentimentos de todo o coração meu brother, de verdade, todo o meu sentimento pra você que Deus conforte o seu coração, muito, muito. Próxima semana, cara, um mês que a minha ex terminou comigo e eu descobri que ela me traía no dia em que ela terminou comigo, ela me traía enquanto eu cuidava da minha mãe, eu estou tentando levar a vida, mas eu estou destruído ainda, meu brother, vamos lá, eu tô vendo que ela tá curtindo a vida e fez até tatuagem, coisa que eu não curtia e nem os pais delas, Eu estou destruído, mas quero melhorar. Golti Rotivi, seu maravilhoso, Deus é tão extraordinário, tão extraordinário e tão maravilhoso, que a nossa jornada começa agora, já, sem tempo a perder, certo? Então vamos lá, tudo, absolutamente tudo sangue bom, que aconteceu, desta data agora, às 11h35 do dia 29 de novembro de 2021, não interessa mais. Tá no passado, tá feito, tá cravado, não tem absolutamente nada que ninguém aqui, nenhum de nós da live, ou do planeta Terra, possa fazer para mudar o que já aconteceu. Estamos entendidos nessa parte? Então, você ficar pensando no passado, é a coisa mais de trouxa que existe na face da Terra e isso acaba já, já. Tudo que a sua mina fez ou deixou de fazer é problema dela e não seu? Dela e não seu, tanto não é seu que não é mais sua mina. Já era, acabou, finito, finish, done. Primeira coisa, que que você ainda tá vendo coisa da sua ex? Acabou, passado, já era, apaga, apaga o WhatsApp, apaga Instagram, Facebook, tudo que tiver, qualquer tipo de relação com a sua ex, você elimina. Você que pediu um salve, eu tô te passando, se quiser a massagem não é aqui, aqui o barato é pra você parar de ser um otário e viver uma vida extraordinária. E Deus te deu uma oportunidade fantástica agora, fantástica agora. Não tem que ficar acrescentando coisas na dor, ah, a minha mina saía enquanto eu tava lá, não tem nada a ver, já foi, foda-se. Por isso que é tua ex, agradeça a Deus de todo o coração, por ter te traído, por ter saído com o outro, você tem que agradecê-la de todo o coração. Você imagina, você tá caminhando com uma companheira dessa, pra sua vida, você é trouxa. Porra, a mina te fez um favor e ela tá te fazendo mais um favor, porque ela tá indo voando, sendo feliz. E o que que você tá olhando a caminhada dela, se você tem uma vida inteira pra viver? O foco é no nosso corre, não no corre dos outros. Porra, põe uma coisa na sua cabeça, e eu vou falar aqui, claro, no ICO. Foda-se todo mundo! Eu acabei de postar hoje, agora, antes de vir pra live. O meu pai me falava duas palavras a vida inteira, e eu só fui compreender o verdadeiro significado delas, agora. E essa é a chave pra sua vida extraordinária. Duas palavras, duas. Duas palavras mudam o mundo. Se executadas. Sabe quais são? Se cuida. Se cuida! Se cuida, cara! Pô! Se cuida! Sua mãe já cumpriu o papel dela aqui na terra, que Deus a tenha no lugar mais sagrado do mundo. Então, agora é a hora de honrar pai e mãe? Você não quer deixar o legado orgulhoso? Honrar pai e mãe? Todo esse sacrifício, toda essa dedicação? Você não quer fazer bonito? Então, vamos botar pra fuder? Fazendo o quê? Se cuidando! Se cuidando! Quem que tá olhando pra vida dos outros? Você é louco! Endoidou! A vida de ninguém interessa! Todo mundo quer que você se foda, cara! Tanto que você tá aí, sozinho, fudindo! Quem vai ter que te ajudar? Você! Mas é pra isso que nós estamos aqui no seu canal, Nunca Mexa na Twitch! Que agora você não precisa fazer solo! A gente tá aqui todo dia pra ir melhorando juntos! Juntos! Porque esse é o objetivo! Melhoria pessoal diária! Tem uma oportunidade de ouro pra uma vida completamente nova! Não é o que você pediu a Deus? Não tá uma merda! Tá tudo fudido! Dê graças a Deus! Porque a partir de agora, das 11h40, do dia 29 de novembro de 2021, você controla o seu destino, você controla o seu destino! Olha que beleza, cara! Todo mundo que tá na live! Muito obrigado, Alan Almeida 7 e Pinguim 011, por chegar no sub sem palavras! Olha que oportunidade de ouro, malandro! A partir de hoje, de agora, tudo que vai acontecer no seu futuro, você comanda! Então, vamos lá, pra ficar mais claro ainda, pra malandragem desse lado aí! Se você estiver reclamando, chorando, cabisbaixo, triste, olhando a vida dos outros, desejando o mal, o que você tá plantando pro seu futuro? Mano, vai ser uma árvore de merda que vai crescer pra você colher lá na frente, que vai ser feio de vetruta, mas livre-arbítrio! É sua vida! Você tem a liberdade de fazer isso com você! É uma opção! Não estou criticando nada! Só estou te dizendo claramente, baseado no plantio e na colheita, o que vai acontecer? Depois não adianta chorar! Se você não fizer absolutamente nada, ficar parado aí, enrolando pinto no dedo, sem fazer nada... Já viu que a galera fica enrolando pinto no dedo? É uma opção! Pode ficar sem fazer nada! Se você plantar nada, o que você vai colher lá no seu futuro? Absolutamente nada! De nada vem nada! Capitou? Agora, se você apagar tudo que tem da tua ex... Tudo que tem da tua ex... Apagar tudo! Grande Cássio ASXD, muito obrigado por chegar no sub, meu truta! Por você! Ó, eu ainda sou mais ninja ainda na parada ainda! Não para, tem ainda mais ganho! Eu apagava o que tem da tua ex e de tudo que é amizade dela aí, de amigo que tem, apagar geral! Ah, mas é meu amigo! Foda-se! Foda-se! Se for meu amigo mesmo, vai entender e depois nós se tromba! Eu apagava! Porque você não pode ter uma memória dessa parada! Coisas que ficam te lembrando lá de trás, de como era! Senão, você fica vivendo no passado igual um otário! Sabe? Já viu aquela galera que fica toda sentada no boteco falando de como era foda? De como eles não eram bons pra caralho? De como é que era quando a gente era moleque? Só sabe falar do passado! Não consegue sair de lá! A vida é o eterno looping! E depois o cara não entende porque não sai da bosta! Porque só fala a mesma merda! Só fica vivendo no passado! Como se lá era o tempo de glória! E não sai dessa bosta! Não, porque na mesma época que a gente... Sabe? Porque eu ia ser jogador de futebol, eu ia jogar basquete, mas é que eu me machuquei! E aí você... Ah, já foi, caralho! Já foi! Todo mundo sabe, porra! A pessoa te contar uma vez, tudo bem! O negócio que a pessoa te conta a mesma coisa sempre! Sempre! É o eterno looping! E tudo começa quando começa a ficar louco! Pode reparar! Pode reparar! Isso aí eu sou especialista! E tá lá! Então você não vai sair do lugar! Tudo que te lembrar do passado, você apaga! Você tira essa porra da tua vista! Tira! E vamos começar agora a escrever uma vida extraordinária! O Caliban Rash sempre chega venenoso, fortalecendo! Obrigado, truta! Que Deus te abençoe! Tamo muito junto! Então, meu truta! Se você quer um futuro extraordinário, nós só temos uma opção! Se cuidar! Então, agora é a hora de não ficar parado! Lembre-se! Eu não estou mandando você fazer nada! Livre arbítrio! Eu só estou explicando como funciona a parada! Você faz o que você quiser! Você é livre! Volto a repetir e repito todo dia! Eu não mando ninguém fazer porra nenhuma aqui! Eu só passo a caminhada do que eu vivenciei e vivencio! Só! O que cada um vai fazer é totalmente livre e tem todo o meu respeito! Todo! Todo! Eu vivo e eu deixo viver! Só não venha chorar do meu lado! Reclamar! Que a minha atenção não terá! Mas pode ir lá! Eu digo daquela pessoa que fica fazendo o mesmo barato! Vocês captaram! Não vamos perder o foco da parada! Então, meu brother! Nada te impede neste exato momento! É você que comanda os seus pensamentos! Viu, truta! É você! Quando você quer ficar pensando... Aí fica ouvindo as músicas que te lembra! Aí você fala... Puta que pariu! Era isso que eu queria falar pra ela? Já foi, mano! Já era! Então, agora é a hora de a gente escrever e fazer... E lembra, mano! Quando eu estou falando pra você... Eu estou falando pra mim! Eu estou me lembrando de o que eu tenho que fazer e de como é a caminhada! Então, eu só te agradeço! Então, este momento agora é agradecer a Deus com todas as forças, mano! Olha lá! Olha lá! Ninja! Aí, ó! Cara! Fora! Além de sair, me fazia passar como errado da relação, porque eu estudava muito pra polícia do Ceará! Eu fiquei fora por poucos pontos, porque ela brigava comigo muito de estudar! E, no fim, ela me fodeu no concurso e mentalmente! Gol! Rotibe! Mentira! 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 Quem se fodeu foi você? Então, vamos lá! Estão pronto pra falar! Ela te fazia passar como errado da relação! Você estava certo da relação? Acabou! Se acabou, estava errado! Já era! Acabou! Morreu! Morreu, cara! Ponto final! Ela tomou a atitude que você não teve coragem de tomar! Tava uma bosta! E ela falou, chega! Eu não quero bosta! Eu quero extraordinário! Ela falou pra você! Você estava querendo estudar pra polícia militar e ela não te deixava! E você ficou entre os dois! Não fez nenhum, nem outro! A pessoa reclama comigo! Eu estou estudando pra polícia! Eu não quero que você estuda pra polícia! Pode ir embora! Tchau! Vai ser feliz! Ali chama a porta da felicidade! Não está feliz? Vai ser feliz! Eu estou na missão! Não ponha a culpa em ninguém além de você! Foi você que não focou na missão! Ah, culpa é dela! Culpa dela! Porra nenhuma! Ela estuda! Ela fez a prova! Porra! Porra! É o barato aqui? É foda! Admite! Eu sou o otário da parada! A mina me dominou! Quando dominou! Eu, por ser o maior otário do mundo, reconheço semelhante distância! Põe da culpa nos outros! Ela estava com a arma na tua cabeça, falando que você não podia estudar! Falando que você não podia estudar! Está porra nenhuma! Então, dá só uma olhada como Deus é maravilhoso com você e está te dando uma chance de começar tudo do zero com o fazendo foda! Porque você precisa ser foda para ter alguém foda do teu lado! E a mina falou, eu não quero ele! E vazou! Só existe gratidão sua para a parte dela! É esse que é o perdão! Me livrou de um relacionamento que eu ia ter de merda, cara! A pessoa não estava feliz do teu lado e tomou uma atitude! Merece aplauso! Te libertou! E agora, o que ela fez por você, ninguém fez! Alguém fez isso por você? Falou, você, eu estou fora! Vai se foder! Não quero você da minha companhia! Toma, tu, 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 tu! Ninguém fez! Ela fez! Aí agora você está aí olhando e falando, caralho! Então, daqui é a parada! Não interessa tudo o que fez, fez! É isso! A mina falou, você não é um namorado foda! Admite o que passa! Quer vir da minha boca? Eu! Todos os meus relacionamentos! Eu fui o pior namorado da face da terra! Um bosta de verdade! E eu achava que eu era foda! O pior! Não consigo entender até hoje como que as minhas ex-namoradas ficaram comigo! Se eu tivesse ficado comigo, eu olho pra trás, eu tenho vontade de vomitar! Falando sempre a verdades para os otários! Fulminante como sempre! Tamo junto! Bença poderosíssimo! Tamo muito junto, Cristian Rodrigo! Que Deus te abençoe, meu truta! Muito obrigado por chegar no sub! Então, pega, gote! Barata é quente! Barata é quente! Quando eu olho pra trás, vontade de vomitar e falar de como eu era filha da puta! E ainda achava que eu era legal! Como eu tratava a minha mulher que nem merda! E achava que era legal! Com a minha família! Com os meus brother! Com todo mundo! E eu achando que eu era o foda! O certinho! Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo! Falei porra nenhuma, cara! Então agora eu falei, eu queria entrar pra polícia! Não quer mais? Acabou? Tá aí? Agora eu falei, agora eu vou entrar nessa porra! Eu não tenho distração! Eu não tenho nada! Ninguém me para! Tá aí! Deus te deu exatamente o que você pediu! Não é isso? Você não queria alguém que te apoiasse? Alguém barato? Tá aí sua chance de se apoiar! Seja o seu maior fã! Seja o seu maior incentivador! Seja o malandro! Seja o seu melhor técnico! Seja o seu melhor jogador! Seja a borra! Caralho! A galera fala, ah, mano! Ô porra, ninja! Não, que os... Vai, vai todo mundo se fuder! Não precisa ficar ninguém aqui! Tem eu e Deus e não vai botar pra fuder! Meu brother, como eu te falei! A partir de agora, quem manda na sua vida é você! Se ficar olhando pro passado igual um trouxa! Prepare-se para a árvore de merda que você está apontando! Não diga que eu não avisei! Ai, ninja, mas eu tô todo fodido! Eu não sei o que fazer! Então anota aí! Trabalho voluntário! Vai fortalecer o próximo! É só você entrar na internet! Tem muita gente precisando de ajuda! Muita! Tem de todos os tipos que você possa imaginar! Acha o seu! Enfia a cara e vai! Faz qualquer um deles! Cuida da sua parte espiritual! Entre em tudo que é lugar! Em tudo que é terreiro! Em tudo que é igreja! Em tudo que é lugar! Procura Deus como você nunca procurou na sua vida! Quem procura, acha! Começa a fortalecer quem tá perto! Você não tem amigo? Família? Alguém que tá do lado? Que precisa? Ajuda a varrer a casa! Ajuda o cara a vender um barata! Construir um pico, um negócio! Cabeça ocupada! Tá ocupado! Tá fortalecendo alguém! Tá fazendo, corre! Arruma outro trampo! Vai fazer um trampo também! Pega outro trampo! Vai tocar o bonde! Vai detonar! Começa a praticar esporte! Começa a praticar esporte! Começa! Tem um milhão de coisas pra você fazer! Um milhão de coisas! Tá feito! O resto é com você!